Olá pessoal, eu sou José Luiz, hoje a gente vai para a nossa oitava aula do curso de Microsoft Word. Espero que quem esteja acompanhando o curso já tenha aprendido bastante, quem não assistiu as primeiras aulas vou deixar na descrição. Bom, continuando lá, na aula passada a gente aprendeu a usar o tabela, a gente aprendeu bastante coisa daqui do tabela. Antes de trabalhar aqui com imagens, nós vamos trabalhar aqui com formas, ok? O formas, ele te dá aqui vários desenhos prontos para você inserir aqui no seu trabalho. Você tem aqui retângulos que podem ser quadrados, né? Eu vou desenhar um quadrado qualquer aqui, ele libera aqui para a gente algumas cores, você pode trocar aqui também a cor do contorno, né? Você pode trocar aqui também a espessura do contorno Então, bem interessante, aqui eu consigo girar ele Bem bacana, né? Vou voltar aqui para o inserir, vou inserir aqui também um círculo Vamos tentar desenhar aqui a bandeira nacional, né? Sempre diminuo as imagens pelos cantos, né? É bom evitar os meios Aqui aí teria que ser verde, né? Esse verde aqui por enquanto Se não tem a tonalidade ali que você quer, você vem aqui no preenchimento Se ainda, mesmo assim não tiver, você vem em mais cores Aí você define aí, né? A cor que você quiser Bom Voltando aqui em formas Como vamos fazer, né? Agora O desenho interno ali, né? Já tem ele aqui também, ó Que é o losango, né? Eu vou definir aqui mais ou menos onde que é o meio Opa, deixei muito grande, né? Mais ou menos isso, né? Ele tem que ser um amarelo Aí ele ficou, né? Na frente da bola, né? Do círculo É só dar um clique aqui em recuar Olha aí que bacana, né? Estão usando formas aqui, dá pra criar aí O que você quiser Mais pro meio Mais um pouquinho pra cá Mais ou menos isso Bom, o que mais nós temos que aprender aqui do formas É Tem alguns desenhos prontos, né? O coraçãozinho Opa Vamos pegar aqui Ó Não tem vermelho, ó Então vou ter que vir aqui Bacana, né? É Outra coisa interessante, pessoal São As setas As linhas, né? Onde eu posso indicar alguma coisa Consigo também aqui, clicando nela Trocar, ó A cor Mesmo assim Ainda posso vir aqui, ó Trocar por aqui Se eu quiser mudar a posição dela Eu clico nela Reposiciono Diminuo o tamanho Aumento Né? Ou seja Ele me dá aqui, né? Uma Gama de opções, né? Pra mim poder Brincar com a ferramenta É Temos setas Maiores aqui também Nós temos a Isso aqui é muito usado, né? Pra fazer promoção, né? Lembrando que qualquer forma dessa Se eu clicar nela E digitar, ó Ó lá Já funciona Ah, mas como que eu troco o tamanho da letra Cor da letra É só clicar aqui na forma Volta aqui no página inicial Aí aqui você define aí O tamanho Se quiser, você pode trocar a cor também Então Bem interessante, né? Qualquer Forma dessas Ó, se eu diminuir o tamanho aqui Já não cabe o texto, tá? Qualquer forma dessas É... Você consegue digitar dentro, tá? Digitar aqui só o O ordem Embora não esteja muita ordem, né? No nosso país, né? Tá mais pra desordem E Retrocesso, né? Mas Quem sabe, né? Vai mudar aí Bom É... Vamos ao nosso assunto aqui da aula, né? Não vamos tocar nesses outros assuntos Nós temos aqui Aqueles Aquelas nuvenzinhas de pensamento, né? Onde você pode colocar ali um personagem E colocar aqui o que ele tá pensando Tipo Hum... Que fome Então Bem interessante, né? Lembrando que isso aqui Depois se você for imprimir Não sai aquela linha de erro Mas você também pode vir aqui, né? E ignorar Aí ela some Então As formas, pessoal Eu uso muito Essas opções de formas aqui Elas ajudam aí Bastante No nosso trabalho, tá? É... Aí aqui é questão De dar uma fuçada, né? Brincar Tentar criar alguma coisa É... Eu não Não usei aqui Mas o pessoal usa muito também, né? Quando quer fazer uma estrela Nós temos A opção de estrela aqui O pessoal usa bastante Né? Então É... Fica aí, né? A critério de cada um Se eu quiser colocar Por exemplo Deixa eu mudar a cor aqui Vou colocar essa estrela ali em cima Ela já tá, né? Se eu quiser mandar pra trás Vocês já aprenderam Que é só recuar Opa Não recuou Mas agora foi Ou ao contrário, né? Avançar pra vir pra frente Então Bem interessante É essa ferramenta Essa ferramenta, tá? É... Já deve ter visto vários trabalhos Que tem flechinhas indicando Né? Principalmente professora de inglês Usa muito isso, né? É... Na hora de criar a prova Flechinha indicando E lá você tem que colocar O nome daquilo Que tá ali no começo da seta Né? Tipo o nome da cor, né? Aqui tá blue O que você tem que colocar ali? Azul, né? Então É... Bem interessante Nós temos aqui também, né? As operações matemáticas básicas, né? Você também pode Usar aí, né? No seu trabalho Ou seja É uma gama aí De opções Bom Uma outra coisa interessante, né? É... Colocar imagens Dentro da Da forma Tá? Por exemplo Eu vou colocar aqui Dentro desse coração Imagina se quer homenagear alguém, né? Eu vou clicar aqui nela Vou vir aqui no formatar Preenchimento da forma Em vez de escolher uma cor Eu vou vir aqui, ó Imagem Eu já deixei salvo Na nossa aula Oito Algumas imagens aqui Vou colocar o carro aqui, ó Olha lá que bacana Você vai fazer Homenagem pra alguém Ou fazer cartão de aniversário Pra alguém, né? Você consegue colocar a foto da pessoa Dentro, né? Do objeto Eu vou desenhar Vou pegar essa estrela aqui, né? Que não tem Está sem serventia no momento Vou aumentar aqui o tamanho dela também Mesmo caso Formatar Preenchimento da forma Imagem Vamos pegar aqui O Sorril da noite Pra quem conhece Olha lá Ficou Meio cortado, ó Mas eu consigo regular Aqui, ó Deixar mais ou menos Assim Olha lá Bem interessante, né? Tem muitas pessoas que digitam palavras Usando formas É Como eu falei Depende muito da criatividade de cada um Depende muito do que você precisa São muitas opções Vou colocar mais uma aqui, ó Olha lá Então Bem interessante, né? Então a gente vai finalizando por aqui Vocês aprenderam aí Mais essa ferramenta fantástica aqui Que tem dentro do Word, né? Que são as formas, tá? Não tem como comentar todas Porque tem muitas aqui, né? Aí você pode ir brincando, ó Por exemplo, eu comentei o Curva Que olha lá, ó Consigo Brincar aqui com ela, né? Fazer algo bem diferente Vou dar um ESC aqui pra cancelar Tá? Então não Não tem como comentar todas Você vai ter que ir fuçando aí, né? E aprendendo cada uma delas Tá? Cada uma aqui tem uma função diferente Mas é bem simples aí De lidar com elas Ok? Então Não se esqueça de dar like no nosso vídeo Se inscrever no canal Assistir as outras aulas E Qualquer dúvida Deixe nos comentários Eu vou deixar esse arquivo aqui também Aí pra vocês baixarem Na descrição Tá? É só clicar no link Esperar 5 segundos E clicar no botãozinho ali à direita E Baixar Ok? Então Agora sim A gente vai ficando por aqui E valeu! E valeu!